Numa noite de chuvada, porque a chuva nos molha bem, Numa noite de chuvada, porque a chuva nos molha bem, Ainda vem a desgarrada, que é para molhar mais alguém, Ainda vem a desgarrada, que é para molhar mais alguém, Que a chuva não nos desosse, já que com ela tu vens, Que a chuva não nos desosse, já que com ela tu vens, Eu só digo Deus te engrosse, que cumprimento os jatões, Eu só digo Deus te engrosse, que cumprimento os jatões, Eu para fazer meu afoxe, fiquei no meio e à beira, E eu para fazer meu afoxe, estou no meio e à beira, Deste queijo de São Jorge, desta Alcatra da Terceira, Deste queijo de São Jorge, e desta Alcatra da Terceira, Reparei ó meus senhores, nesta fila curiosa, Tenho medo de cantadores, com gravata cor-de-rosa, Tenho medo de cantadores, com gravata cor-de-rosa, Seja em verso ou em prosa, ou Bruno escuta para teu bem, Seja em verso ou em prosa, tu escuta para teu bem, Olha que a gravata cor-de-rosa, esta não define ninguém, Olha que a gravata cor-de-rosa, esta não define ninguém, Se estás a desconfiar, ó Bruno grande herói, Se estás a desconfiar, ó Bruno grande herói, Se me ouvires gritar, pois tu já sabes o que foi, Se me ouvires gritar, pois tu já sabes o que foi, E eu vencer dos cabrencas, que aquela gravata é das tais, E eu vencer dos cabrencas, a vata rosa é das tais, E dizem que é dos cabrencas, que quem é Jesus gosta mais, E o Maurício aparece, com a cor daquela maneira, E o Maurício aparece, com a cor daquela maneira, Olha que assim não ficas famoso, até podes ficar mal, Olha que assim não ficas famoso, tu até podes ficar mal, Oh Bruno, não sejas invejoso, posso-te oferecer-me igual, Bruno, não sejas invejoso, posso-te oferecer-me igual, E este Bruno Oliveira, em São Jorge cheio de graça, É a prova que é a terceira, não é que só tem dessa raça, É a prova que é a terceira, não é só quem tem essa raça, A terra além de macia, é o que me consta, É uma pandemia, que só amiga não apanhou, É como uma pandemia, que só amiga não apanhou, E a chuva vai caindo, é assim a lei da vida, Senhores nós vamos indo, para a hora da despedida, E a chuva não vai parando, a chuva devagar vai caindo, E a chuva não vai parando, ela devagar vai caindo, E a hora vai se adiantando, e a gente vai se despedindo, Eu despeço-me de alguém, que alegria me transmite, Eu me despeço de alguém, que alegria me transmito, Quero agradecer a quem, me endereçou o convite, Quero agradecer a quem, me endereçou o convite, E eu agradeço também, no fim dar deste serão, E eu agradeço também, o convite para o serão, E parabéns a quem mantém, esta linda tradição, E parabéns a quem mantém, esta linda tradição, Foi um serão bem passado, e está chegando ao final, O nosso muito obrigado, à Câmara Municipal, Digo adeus aos amigos meus, que estiveram em cantoria, Digo adeus aos amigos meus, que estiveram em cantoria, Pedindo ao corpo de Deus, que a todos faça companhia, Pedindo ao corpo de Deus, que a todos faça companhia, Que os autarcas bem entendam, as pessoas que vieram, Que os autarcas bem entendam, as pessoas que vieram, Oxalá não se arrependam, dos cantadores que trouxeram, Oxalá não se arrependam, dos cantadores que trouxeram, Adeus nestes instantes, no final deste dia, Adeus nestes instantes, com a minha simpatia, Aos verdadeiros amantes, da arte da cantoria, Aos verdadeiros amantes, da arte da cantoria, O tempo não ajudou, mas viu-se alegria, O tempo não ajudou, mas viu-se alegria, E obrigado a quem ficou, até ao fim da cantoria, E obrigado a quem ficou, até ao fim da cantoria, Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado, muito obrigado. E obrigado, muito obrigado. E obrigado, muito obrigado. E obrigado, muito obrigado.